Música Com tantas lutas ou curas Que o Senhor você comete Mas por que pagar Com o mal não vem assim Guarda teu Já não basta o que sofrer Com o desprezo que me daste em pagamento No dia do vencimento Do teu amor sem fim Com o desprezo que me daste em pagamento No dia do vencimento Do teu amor sem fim Boa tarde para Deus Boa tarde Só para o Senhor Amém Não basta o que sofrer Não basta o que sofrer É assim, só até teu amor, já não basta o que sofrer, com o desprezo que me resta em cada vez, no dia do vencimento, do teu amor sem fim, com o Pai. Com o desprezo que me resta em cada vez, no dia do vencimento, do teu amor sem fim.